Esta manhã encontrei o teu nome nos meus sonhos, e o teu perfume a transpirar na minha pele. E o corpo doeu-me, onde antes os teus dedos foram aves de verão, e a tua boca deixou um rastro de canções. No abrigo da noite soubeste ser o vento na minha camisola, e eu despia para ti. A dar-te um coração, quero o resto da vida, como um peixe respira na rede mais exausta. Nem mesmo a despedida foram os gestos contundentes. Tudo que vem de ti é um poema. Contudo, ao acordar, a solidão sulcara um vale nos cobertores, e o meu corpo era de novo um trilho abandonado na paisagem. Sentei-me na cama e repeti devagar o teu nome, o nome dos meus sonhos. Mas as sílabas caíam no fim das palavras. A dor esgota as forças. São frios os batentes nas portas da manhã. E aí E aí Obrigado.